Fala pessoal, tudo jóia? Bom, hoje eu vou falar de um gene que talvez seja pouco conhecido pela maioria de vocês, dois genes na verdade, mas são genes que estão praticamente na maior parte das nossas aves, às vezes sem a gente saber que esse gene tá, beleza? Vamos lá então, eu sou o Ricardo Dorque, sou zootecnista, criador de aves, apaixonado por aves, nesse vídeo aqui, nessa série de vídeos, nós vamos aprender como fazer aí o melhoramento genético das nossas aves, mas antes precisamos conhecer quais os genes que essas aves têm, tá certo? Bom, hoje eu vou falar então dos dois genes, Dark Brown e o Columbia, são dois genes que têm a mesma função, eles vão pegar o preto e jogar para as extremidades da ave, mas eles agem de forma diferente e sim podem ser usados conjuntamente para a gente conseguir resultados ainda melhores, tá certo? Então aqui a gente tem dois exemplos, um Light Sussex, que é uma raça, essas branquinhas com o rabinho preto, o pescoço preto e não dá para ver direito, mas a asinha também tem as pontinhas pretas e o New Hampshire, que é um exemplo aí do Dark Brown, né? A Light Sussex do Columbia e o New Hampshire do Dark Brown, que a gente vai ver só a cauda preta, né? O rabo preto e o resto da ave não preto, certo? Pode ser branco, pode ser dourado, geralmente branco ou dourado, não faz sentido todo preto, embora o gene tenha alguma ação também nos animais todos pretos. Bom, como é que o gene age, tá? Aqui eu trouxe três imagens. A imagem maior de um Brahma é um Brahma normal, um Brahma Dark. Ele tem... que é o padrão realmente do Galo Selvagem. Ele tem um corpo todo preto, certo? E o pescoço, as costas, a bola da asa, que é essa parte aqui assim, mais no meio da asa. E, em alguns casos, aqui pode, pode não ter o triângulo da asa, que é algumas penas da desremige, né? Que é a ponta da asa branca. Se fosse um animal dourado, eu vou mostrar uma imagem de animais dourados, onde tem branco, teria aí um marrom, castanho, vermelho, a depender do tipo do dourado. O que que o Columbia faz, então? Columbia é esse Brahma menor, na parte de baixo. Ele vai jogar o preto para as extremidades. Então, ele tira o preto do corpo da ave e joga para as pontas. O que que seria a ponta? Prosta da cabeça, então a gente tem as penas do pescoço com presença de preto. A gente tem a cauda com a presença de preto, a ponta da asa com a presença de preto. E, no caso do Brahma, que tem pena no pé, a gente vai ter também as penas do pé com a presença de preto. Então, todas as extremidades do animal ficam com um pouco de preto. Essa quantidade de preto, ela vai depender de outros genes que a gente chama de melanizadores. São genes que intensificam o preto, vou falar lá na frente, são importantes para ter algum padrão de raça, depois eu falo. E o Dark Brown? O que que o Dark Brown faz? O Dark Brown é esse galinho aqui menor. Ele joga basicamente para o rabo. Então, ele vai ser um animal todo de uma cor, só no caso aqui a linha prata. Então, eles são brancos, com o rabo preto. Mas, se você perceber bem, ele tem nas asas alguma quantidade de preto. É normal o gene da Dark Brown. Então, fica esse preto. Quando a gente pega a pena, ela tem parte da pena odorada ou prata. No caso aqui vai ser branca, é prateada. E, em outra parte, pode ocorrer aí diversas tonalidades de preto. Diversas quantidades de preto, com tonalidade, esse é o preto escuro mesmo. Dependendo, claro, de outros genes, como eu já falei, certo? Então, isso aqui é a linha prata. E essa aqui é a linha dourada, do mesmo jeito. Só mudei um pouco a ordem das fotos. O animal perdiz, que seria o selvagem, é a foto menor de baixo. A foto maior é o Brahma. No caso aqui, chama Brahma Buff, mas é a contraparte do Brahma Prata. Do Brahma Light, perdão, que é o Prata. E, acima menor aqui, a gente tem o Rhode Island Head. Que, embora seja uma ave muito escura, preto, a Eumilanina só tem na cauda. Porque tem a presença do Dark Brown, tá certo? Então, esses dois genes, eles vão agir aí para a gente fazer um milhão de coisas. Mas esses são os principais. Então, vou falar um pouquinho do Columbia. Aqui a gente tem o Lake Vendor, Lake Veldor, se preferirem. Ele tem outros genes interferindo no padrão do Columbia, tá ok? Mas dá para a gente perceber bem. E muito melanizador. Se eu volto a foto e mostro aqui os Brahmas, você vê que ele tem branco com preto no pescoço. No caso aqui do Lake Veldor, ele vai ter um preto bem tenso no pescoço em função do gene. A gente chama de Carval, Carval, o Melanizer mesmo, um gene específico, enfim. Então, o que é que esse gene, como é que esse gene age? Ele é autossômico dominante. Então, significa que não vai ter alteração de macho ou de fêmea, certo? Tem alteração do fenótipo, daquilo que a gente vê, porque o hormônio, a testosterona, o hormônio sexual masculino, ele tem ação na cor e no formato da pena. Mas fora isso, a inabilidade, ou seja, o pai ou a mãe, passa para os filhos do mesmo jeito, ok? Bom, e como eu falei, a ação do gene é jogar essa melanina, só o pigmento preto, ela não age no pigmento marrom, ela vai jogar para as extremidades. É muito afetado por outros genes melanizadores ou diluidores, certo? A gente tem genes que vão diluir também o preto. Alguns genes, por exemplo, o azul, o blue, ele não vai afetar. Ele só vai mudar o preto para o cinza. O lavanda, que a gente já viu também, de novo, só vai mudar o tom do preto para o tom de cinza. Agora, a gente tem outro gene chamado diluidores, por exemplo, que vão fazer com que essa quantidade de preto também seja reduzida. Então, vai ter menos ou mais preto na ave. E aí, ele tem o melhor resultado naquele gene tribo, tá? Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar na descrição, então eu vou tentar colocar aqui em cima também, mas nem sempre eu consigo. Esse gene, esse vídeo, é o vídeo que eu explico o padrão primário da coloração das almas, tá? Eu acho que tem alguma coisa aqui nos slides. Não, é no outro vídeo que eu vou gravar aqui também. Esse gene, ele se expressa no pintinho. Então, é o pintinho que nasce preto, com o ventre amarelo ou branco, o pintinho que nasce preto ou com a barriguinha e tal. O trigo é aquele pintinho que nasce amarelinho ou branquinho, certo? Ele é o que menos tem melanina, então ele expressa melhor, a ave fica mais limpa, mais pura, tá? Agora, no cara do dark brown, é bem semelhante ao colúmbia, só que aqui tem alguma variação no heterozigoto e na fêmea. Então...